O Supremo Tribunal Federal reagiu hoje de forma enfática às declarações do presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações de ontem. Em toda a sua trajetória, nesses 130 anos de vida republicana, o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país. A mesa diretora do Senado decidiu não cumprir a ordem do ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, para afastar o presidente da casa, Renan Calheiros. No início da tarde, saiu a nota que dava apoio a Renan para descumprir a decisão judicial. Ontem, Renan já tinha se recusado a assinar a notificação do Supremo. Na coletiva, Renan chegou a ironizar o ministro Marco Aurélio ao citar outra decisão tomada por ele. Eu já, como presidente do Senado Federal, me obriguei a cumprir liminares piores do ministro Marco Aurélio. Uma delas, que eu fiz questão de cumprir, citando uma a um, foi uma decisão do ministro Marco Aurélio que impedia que nós acabássemos com os super salários no Legislativo. Toda vez que ele ouve falar em acabar com o super salário, ele parece tremer na alma. No entanto, a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. O senador Renan Calheiros é alvo de mais nove investigações relacionadas à Lava Jato. Outros oito inquéritos foram arquivados pelo Supremo Tribunal Federal. E na semana passada, o próprio Supremo Tribunal Federal tornou Renan Calheiros réu em um processo pelo crime de peculato, desvio de dinheiro público. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, mandou afastar o senador Renan Calheiros do PMDB da presidência do Senado. A mesa do Senado se recusou a aceitar a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, que determinou o afastamento do presidente da casa, senador Renan Calheiros. Pode isso, a mesa do Senado decidir, pura e simplesmente, não aceitar uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima desse país. Agora há pouco, o próprio Renan Calheiros falou sobre essa decisão de não assinar a notificação que o afastava do cargo. O Supremo Tribunal Federal manteve Renan Calheiros na presidência do Senado. O plenário do Supremo Tribunal Federal votou por manter Renan Calheiros à frente do Senado. Fux afirmou que é preciso buscar consensos mínimos para pacificar o país, mas que o Supremo não vai tolerar ameaças às suas decisões. E afirmou que o descumprimento de decisão judicial por parte de chefe do poder constitui crime de responsabilidade. A mesa diretora do Senado decidiu não cumprir a ordem do ministro do Supremo, Marco Aurélio Melo, para afastar o presidente da casa, Renan Calheiros. No início da tarde, saiu a nota que dava apoio a Renan para descumprir a decisão judicial. Legenda Adriana Calheiros